Antônio Barreto de Oliveira Antônio Barreto de Oliveira Agora o apelite é Tonho de Nena Se perguntar quem é Antônio Barreto de Oliveira Ninguém vai dizer, né? Eu tenho seis cílios, mas foi tudo bem criado E meus cílios estudavam daquilo em Antônio Cardoso Nessa época era de pé Todos os seis é formado Todos os seis é formado Eu abri aqui em 1982 Eu era muito negociante, né? Nunciava pra cachoeira com galinha Depois eu quis me quietar um pouco Fiz uma chopanazinha ali de Pindoba Nas trovoadas, onde vinha chuva forte Moiava todo mundo aqui de baixo Eu comecei a crescer E eu cresci tão tanto Que chegou nessa possibilidade De que eu tô mais feliz, né? A festa boa daqui é de São João Tem muita cerveja Eu tomo essa brama zero Eu não quero outra Não tomo álcool, tomo a brama zero É a melhor Meu nome é Rafael de Lima Bispo Sou vendedor do CDD Feira de Santana Há um ano e oito meses Atendo quatro cidades adoradas Eu entrei como vendedor reserva na mesa E a partir do meu desempenho Cobrindo a rota de meus colegas Eu consegui a oportunidade de assumir uma rota fixa Hoje com o Edorado Eu tenho uma facilidade de atender meus clientes Porque eu visito meus clientes E eu tenho a certeza que no dia seguinte vai ser feita a entrega Consigo captar novos cadastros Porque o Palme já me dá essa opção Hoje a gente tem a possibilidade de mudar nossos caminhos Buscar novas alternativas E ter a confiança de que Nosso trabalho vai ser bem feito O produto vai ser entregue Nosso cliente vai ficar satisfeito E o consumidor final também vai ter nosso produto Fialado na mesa Com o Edorado também Ficou muito mais fácil para a gente negociar o TTC Reduzir o TTC Deixar a bebida no preço justo No preço correto Para o nosso consumidor final Hoje a gente consegue encaminhar equipamentos Negociar programas de mercado Diretamente com os clientes Essa semana mesmo eu tive a oportunidade De encaminhar para a minha rota Um caminhão só de SOPS Para os meus clientes Então é uma coisa muito gratificante Com o projeto Edorado Outra coisa que melhorou bastante Foi em relação a nossa remuneração Antes do Eldorado e depois do Eldorado A remuneração aumentou bastante Quando eu comecei Eu não tinha escola Aí o carro da escola sempre passava Aí eu cheguei e falei Eu precisando da caixa de escola O menino falava O senhor tem que fazer o cadastro Aí eu fiz meu cadastro Aí adiante que eu fiz o cadastro Eles vinham Então você percebe de que? Percebe de cerveja, guaraná E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto